Vamos ver aqui, ela quer saber Ele continua estranho Ela tentando mandar mensagem de amor Como outras Como manda outras mensagens Mas ele não tá respondendo Porque ela tá enviando O que que tá acontecendo? Capricha cigana, capricha pra Aurora Tá estranho com ela Ela tá enviando mensagem de amor E ele não tá respondendo O que que tá acontecendo? Tá com algum problema? Capricha cigana, vem caprichar Tá com algum problema? Por que que ele não tá respondendo? Gratidão cigana, gratidão cigana Gratidão, gratidão Gratidão, gratidão sempre Cigana, carta do caixão Carta da cruz Olha, ele tá com algum problema sim, tá? Tá resolvendo algum problema familiar Alguma coisa relacionada à família Coisas dele mesmo Não tem nada a ver com você e nem com o amor Tá? Então Deixa eu tirar esse som aqui Então não tem nada a ver com você não Tá? Ele tá com problemas pessoais Ok? Pode fazer mais duas Pode fazer mais duas, Aurora? Gente, hoje perguntinhas Quem for chegando Vai deixando aquele like aí pra mim Hoje as previsões serão com os dados Do cigano Vladimir E perguntinhas São três perguntinhas Através do Pix Não, através do Superchat Tá? Através do Pix São duas Ok? São duas perguntinhas Mas como a Aurora fez pelo Paypal Então delas são três Ok? Então são duas perguntinhas Pelo Pix Ou Deixa eu até colocar meu Pix aqui Eu não coloquei Ou Superchat Três perguntinhas Por cinco reais Então bora aí Quem quiser fazer perguntinha Quem quiser fazer pergunta São três perguntas No balãozinho amarelo Ok A Aurora quer saber Viviane São três perguntinhas No balãozinho de dez reais Tá? Se você conseguir colocar Três perguntas No balão de dez reais Eu respondo Três perguntas Por dez reais Tá? No Superchat Vamos lá então Pra Aurora A Aurora fez Paypal Ela quer saber O sentimento dele Se ainda continua o mesmo Por ela Capricha, cigana Capricha pra Aurora O sentimento dele Ainda continua o mesmo Gratidão, cigana Gratidão Gratidão, gratidão Sempre Continua o mesmo Carta do caminho Carta da cobra Sim Continua o mesmo, tá? Você fica preocupada Achando que ele tá com outras pessoas Né? A cabeça fica cheia Mas não fica preocupada Não O sentimento dele é o mesmo E ele ainda está nos seus caminhos Tá? Ele tá no seu destino Ok? Vamos lá Ela quer saber Quando que ele vai ficar com ela, né? Se vai demorar isso ainda Vai demorar? Cigana, capricha Capricha pra Aurora Vai demorar? Vem caprichar Capricha Chegou? Deixa aquele like pra mim, por favor Vem aproveitar três perguntinhas No balãozinho de dez reais Eu respondo três perguntinhas Por dez reais Tem que vir dentro do balão Se vir fora Eu só respondo a que tiver dentro, hein? Se vir oi dentro do balãozinho Eu só respondo uma pergunta Então põe tudo dentro do balão Ora lá A Aurora quer saber Se vai demorar muito Os dois ficarem juntos Capricha e cigana Gratidão, cigana Gratidão, gratidão Gratidão sempre Vamos lá Carta Viviane Acabei de falar Tem que colocar no balãozinho Se for separar Eu só respondo uma Carta dos livros Carta da garça Carta do cavalheiro Então, ó Em breve Muito em breve Vocês estarão juntos, viu? Não vai demorar, não Veja que rapidez Tá? Então as coisas Eles estão se resolvendo Já já vocês estarão juntos De uma hora Fernanda Mota Boa tarde Viu, gente? Eu acabei de falar Se você manda O balãozinho Só com 10 reais Não Eu respondo Uma pergunta Eu respondo Você não perdeu, não Tá? Eu respondo uma pergunta Você pode mandar uma pergunta Que eu respondo Só que se você quiser Que eu respondo três Tem que colocar as três Dentro do balão Tá? Pode mandar uma Que eu respondo Você não vai perder os 10 reais, não Pelo menos uma pergunta Eu vou te responder Que é um valor normal Que eu faço aqui de uma pergunta Tá? Pode mandar sua pergunta E se você quiser fazer depois Mais três Aí sim você tem que colocar Dentro do balãozinho As perguntas E tem como, tá gente? Tem gente que já colocou Cinco perguntas Dentro do balãozinho Tá? Tem gente que já colocou cinco Pode mandar sua pergunta Viviane Tá? Pode mandar sua pergunta Que eu estarei respondendo Porque na verdade Gente, o valor aqui De doação é 10 reais Tá? Eu faço essas promoções Pra poder ajudar vocês Por isso que tem que prestar atenção E colocar dentro do balão Pode mandar sua perguntinha Que eu irei responder Viu Viviane? Não vai ficar sem resposta não Pelo menos uma pergunta Você vai ter respondido Tá? Pode mandar E quem quiser aí, gente Tem que colocar dentro do balãozinho Tá ok? Dentro do balãozinho Três perguntas Certo? Aproveitem Três perguntas por 10 reais Pode mandar, Viviane Que eu vou responder Já já estarei fazendo as previsões Com os dados do cigano Vladimir Esperar a Viviane Mandar a pergunta dela Né? Ela tem uma pergunta Ela fez a doação de 10 reais E não escreveu nada dentro Então ela tem direito A uma pergunta Enquanto isso Já vou falar o céu astral Vamos falar o céu astral Da quinta-feira O dia começa Com o eclipse solar Uhum, gente Já começa com o eclipse solar Né? 19 graus Do signo de gêmeos Então a lua Fica em cima do sol Obscurecendo a razão A clareza E o discernimento Nos eclipses solares O futuro fica eclipsado Que pode trazer Emergir situações E pessoas do passado Lembrando que Mercúrio Está em movimento retrógrado Tá? Outro fator Que provoca o ressurgimento De situações antigas Então, gente Pessoas do passado Pode bater aí na sua porta Tá? Momento é delicado E existe cautela Pois o signo de gêmeos É regido pelo Mercúrio E este planeta Além de estar em movimento retrógrado Está em tensão também Com o Netuno Fazendo com que a lógica E a objetividade E a comunicação Estejam plenamente Completamente Em voltas de neve Então a gente vai estar assim Confuso em relação Ao que a gente está pensando Tá? A tendência é fantasias Ilusões Desilusões Decisões equivocadas Escolhas confusas É muito grande Tá? Sob essa influência Os relacionamentos passados Podem voltar cheios De promessas encantadoras Porém sem consistência Então, ó Passado bateu aí na porta Cheio de boas intenções Cuidado Cuidado Porque pode gerar decepções Depois Principalmente Depois que Mercúrio Voltar ao movimento direto Lá no dia 2 22 de junho Tá? Então na hora que voltar Você vai fazer Epa! O que que essa pessoa Está fazendo aqui? Né? Vai cair a razão Outro fator relevante É que o eclipse Continua ocorrendo No eixo 6 e 12 Que é um eixo ligado A o que? A saúde Sendo assim Todo cuidado é pouco Gente Pelo amor de Deus Nada de aglomerar Tá? Pois embora Boa parte da população Já tenha sido vacinada Né? Ainda tem aí Um grande risco De contaminação Então por favor Quem ainda né Não foi mesmo quem foi Se cuida Por favor Tá? Porque vai estar grande A circulação da doença Na parte da tarde A lua entra Atrito com o Netuno Trazendo flutuação emocional Fragilidade E insegurança Em seguida Fica o foro de curso Entre 14 e 38 Até as 4 e 22 da manhã No dia 11 do 6 Período em que cirurgias Devem ser evitadas Hein gente? Quem for fazer cirurgia Nesse Muda aí a data Bem como escolhas importantes Uma vez que a capacidade intuitiva De estar comprometida Quer dizer A gente né A nossa intuição A nossa capacidade de raciocínio Não vai estar muito boa A noite o sol E Mercúrio Forma conjunção No signo de gêmeos Trazendo curiosidade Rapidez Criatividade Desejo de sair Trocar conversas Diversos assuntos E conhecer gente nova Por outro lado Essa conjunção Também pode gerar Uma boa dose De ansiedade De inquietação Se a energia Fica contida Então resumindo Amanhã é um dia complicado Primeiro por causa Do eclipse Segundo Tá Por causa É Do De Mercúrio retrógrado A gente vai estar Muito chegada A ilusões Pessoas do passado Podem voltar Pra nossa vida Depois que passar O Mercúrio retrógrado A gente Cair na real E ver a bolagem Que fez Então nada De Acolher aí Pessoas do passado Né Sem ter nada Consistente Muito cuidado Deixa eu responder aqui Deixa eu responder A pergunta Da Viviane Tá O seu irmão Brigou com vocês dois Ficou dois meses Sem procurar vocês A mãe faleceu Aí aproximamos Se aproximaram novamente Ok Quer saber Se a cunhada Fez Algo Pra separar Os irmãos O irmão da família Tá Leonardo de Souza Silva 26 do 8 de 26 do 8 de 80 Realmente Não ia caber Três perguntas Suas dentro do balãozinho Não Só ia caber Essa mesmo Então vamos lá Capricha cigana Vem caprichar Capricha Pra Viviane Ela quer saber Se a cunhada Tem feito Alguma magia Pra separar O irmão Da união familiar Né Do pai Da irmã Capricha cigana Vem caprichar Leonardo de Souza Silva 26 do 8 de 80 Capricha Gratidão Cigana Gratidão Tem magia A cunhada Tem feito Magia Capricha cigana Capricha Capricha cigana Vem capricha Vem caprichar Arrepiei 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 Quando eu arrepio Quando eu arrepio É porque o trem Tá ruim Né Fez sim Realmente Vocês estavam lá Já começando a se conectar Novamente Se reaproximar Tinha tudo pra dar certo Mas sim Eu vejo magia Aqui Tá Então ela fez magia Assim Pra afastar Ela não quer A união Da família Novamente Ela quer O marido Dela Longe de vocês Então tem sim Dei uma arrepiada Em mim aqui Antes mesmo De ver As cartas Eu já sabia Que tinha magia Tem que desfazer Tá Se você quiser Pode entrar em contato Comigo no whatsapp Que eu vou colocar aqui Que eu também Que eu desfaço Tá Pronto É só me chamar No whatsapp Depois da live Né Se quiser desfazer A magia Quem chegou Deixa aquele like Pra mim Bora fazer perguntinhas São três perguntinhas Dentro do balãozinho amarelo Gente Tem que ter Colocar dentro do balãozinho Aí eu respondo três Respondo três Então bora lá Três perguntinhas Dentro do balãozinho amarelo É Tem pessoa De todo jeito Né Viviane Não adianta Tem que desfazer Né Se você Também Ficar com ódio No coração Sentido de vingança Aí é pior pra você A gente tem que desfazer E pronto Desfez Né É Segurar ela Pra não fazer de novo E Fica de bom Com seu irmão Tá bom Vou começar aqui As previsões Quem ainda não Me segue lá No tiktok Me siga lá Arroba Pathy da cigana Vamos lá Vamos lá Começando as previsões Capricha cigana Capricha cigana Previsões Pra Ares Vamos lá pro amor Capricha cigana Previsões pro amor Pro financeiro E pra saúde Capricha cigana Vem capricha Ares Ares Amor Financeiro E saúde Vamos lá Vamos lá pro amor E estabilidade E estabilidade Pra você Só toma cuidado Com as energias Astrais Pois é Viviane Então tem que Desamarrar Tem que desamarrar Ele a ela E quebrar a magia Que ela fez Contra vocês Tá Se você quiser É só entrar em contato Comigo nesse Whatsapp Que eu dispaço Ok Vamos pra touro Vamos lá Taurinos Amor Capricha Vladimir Oriopcha Oriopcha Amor Saúde E Financeiro Capricha cigana Capricha cigano Vamos lá Vladimir Oriopcha Oriopcha Amor Financeiro E Família E saúde Vamos lá pro amor Cuidado Tá Cuidado aí Pra você Que tá querendo Começar um novo Relacionamento Eu vejo aqui Um novo Relacionamento Pode acontecer aqui Com você Mas um triângulo Amoroso Tá Então cuidado Com triângulos Amorosos Porque eu vejo aqui Esses triângulos Amorosos Trazendo problema Tá Também aí Se você tem Seu parceiro Pode estar traindo Tá A carta da cobra Vem falando de traição Então cuidado aí Tá Olhando pra ser traído Tá Não é um bom momento Para as reconciliações Vamos pro trabalho Olha Muita criatividade Tá Eu vejo aqui Você conseguindo Vencer batalhas Conseguindo pagar Suas dívidas Dívidas Que estão atrasadas Tá Receber um dinheiro Que já tá Há muito tempo Na mão de outras pessoas Você conseguindo um emprego Aqui onde você vai usar A criatividade Você que já trabalha Fixo também Usando a criatividade Aqui Pra tá Resolvendo questões Então muito Muito Bacana Aqui a energia Pro trabalho Para as finanças Vamos Aqui pra saúde Pra família Opa Tem gente nova Chegando na família Carta da garça Traz o que? Traz gravidez Então tem gente nova Chegando aí na família Carta dos peixes Falando de abundância Familiar Tá Então pode ser que vocês Façam algum negócio Familiar Ou planejem aí De repente Juntam aí Pra fazer alguma Ação Pra beneficiar Algum parente Tá Eu vejo aqui Muita comunhão Muita alegria Familiar Ok Bora meu povo Bora fazer superchat Bora fazer perguntinhas São três perguntinhas No mesmo balãozinho Por dez reais Bora aproveitar Ritual também A gente vai ter ritual aí De Santo Antônio Tá Quem tá querendo aí Ritual pro amor Ritual de Santo Antônio Bora lá Só trinta reais Ritual de amor Tá E amanhã tem ritual Do eclipse Tá Muito forte Muito forte Amanhã não garanto Se que vai ter live não Porque como eu vou ter que Orinar de madrugada Pra fazer de novo O ritual Ele faz eu ficar bem É É Como fala Cansada Né Eu passo o dia inteiro Sem conseguir Abrir olhos Tanto sono que eu tenho Mas é por causa Da energia poderosa Do eclipse Então aproveita Tá Do eclipse é vinte e cinco reais Bora aproveitar Gente E Quem tá querendo me chamar Lá no whatsapp Já já eu respondo Tá Porque não tem ninguém lá Pra responder Só eu Então eu tô fazendo live aqui agora Assim que eu terminar Eu respondo o whatsapp Tá bom Vamos pra gêmeos Felicidades Geminianos Feliz aniversário Pra todos os geminianos Parabéns Parabéns Geminianos Vamos lá gente Pro amor Pra saúde E Pra família Capricha cigana Vem caprichar Capricha 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 pro gêmeos É impossível aqui, tá, graças à espiritualidade se você fez alguma magia aí vai tá funcionando, vai funcionar e também, né as energias do casal tá muito boa, então veja boas aí as energias do casal, vamos ver aqui agora pra finanças olha, eu vejo aqui um grande amigo te oferecendo um emprego, tá então eu vejo você conseguindo um novo emprego através de um amigo tá, também aí uma amizade pode estar te ajudando é, no seu negócio por conta, agora no trabalho fixo cuidado com fofocas e intrigas, tá mercúrio retrógrado traz essa questão de fofocas, de intrigas de falação, então cuidado aí no seu trabalho fixo que pode estar atrapalhando agora pra saúde e pra família estabilidade, tranquilidade tanto na saúde quanto na família tá, não vejo nenhum problema vejo as energias bem positivas aí tanto pra saúde quanto pra família muito bom vamos lá, vamos lá gente vamos pra câncer vamos lá meu povo são três perguntinhas quem tá chegando agora deixa aquele like pra mim três perguntinhas dentro do balãozinho por dez reais bora fazer meu povo vamos lá câncer salve, salve cigano Vladimir previsão pra câncer pra quinta-feira oriô 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 gratidão dia dez salve, salve amor, saúde e finanças amor finanças saúde família vamos lá opa as mulheres estarão bem na posição mais fácil aqui em relação ao amor tá o amor pode estar chegando aí pra vocês mulheres se você tá num relacionamento que tá tendo briga eu vejo aqui solução tá eu vejo as coisas se resolvendo então as mulheres aqui estarão melhores pra tá conversando não que os homens não vão ter um novo amor aí pode sim surgir um novo amor pro homem tá mas as mulheres estarão mais beneficiadas aí nessa questão de falar de conversar e também de se reconciliar tá em relação ao trabalho vejo aqui vocês preocupados tá tem muita gente preocupada querendo em trabalho mandou currículo eu vejo emprego chegando então não precisa preocupar não tá guardando dinheiro pra pagar aquela conta né vejo você conseguindo tá então mas aqui é preocupação mesmo tá eu vejo novo emprego eu vejo estabilidade eu vejo tranquilidade não vejo esbanjando dinheiro não mas eu vejo você conseguindo arcar com as suas dívidas aí que você tem que arcar tá bom agora na saúde na família aqui também sai gravidez tá também aparece um novo membro da família aqui ok bom momento aqui pra uma pequena viagem em família mas com muito cuidado tá gente muito cuidado eu vejo aqui energia muito positiva pra esse membro chegar rápido também gravidez aqui pode ser anunciada nos próximos dias aí quem tá grávido tá a saúde tá muito boa do canceriano vamos pra leão quem não me segue lá no tiktok me siga lá arroba patidacigana tá no quai também arroba patidacigana e no instagram arroba patidacigana do baralho ok vamos lá leão salve salve suas forças cigano Vladimir leão leão salve suas forças cigano Vladimir para leão bora salve salve suas forças leoninos salve salve suas forças Vladimir abra para leão para amor saúde e finanças olha amor finanças saúde olha tá falando aqui pra vocês tomarem cuidado tá com alguma perda financeira então você que trabalha aí por conta própria e quer algum negócio arriscado muita atenção muito cuidado porque eu vejo aqui a carta dos ratos me mostrando aqui dificuldade perdas tá tá bom pra quem está desempregado se você está desempregado eu vejo caminhos abertos aqui pro novo emprego tá pra quem já trabalha eu vejo estabilidade toma cuidado aí em assinar documentos no seu trabalho pode estar cometendo algum erro e te prejudicando tá é falei falei de trabalho primeiro né deixa eu falar então aqui de amor então amor é esse olha no amor as alianças amorosas estarão muito muito positivas positivas tá novos amores surgindo até mesmo relacionamentos ficando mais sérios tá reconciliação tá muito positiva ok eu vejo estabilidade nos casais eu vejo energia positiva então vai estar bacana aí tanto pra novos amores reconciliações e amores já existentes chegou deixa aquele like bora fazer perguntinhas são três perguntinhas gente três perguntinhas por apenas dez reais dentro do balãozinho amarelo tá vamos pra saúde 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 aqui tá muito boa tá energia masculina tá mandando na família mas a saúde tá excelente a energia masculina propriamente não precisa ser homem não tá tem mulheres aqui bem que tem essa energia masculina de comando tá tá mostrando aqui e o Leonino aí tem esse esse lado né de tá sempre comandando isso tá bem positivo aqui pra poder dar uma arrumada aí na família energia muito boa pra saúde tá vamos pra virgem vamos lá virginianos vamos pra virgem salve suas forças cigano Vladimir oriop tchau oriô bora meu povo três perguntinhas por dez reais dentro do balãozinho amarelo bora aproveitar ritual de santo Antônio pro amor só trinta reais vai acontecer no sábado bora aproveitar capricha cigano capricha vem caprichar pros virginianos salve cigano Vladimir amor saúde financeiro oriop tchau amor finanças saúde olha pro amor eu vejo aqui relacionamentos sérios casamentos tá quem tá aí namorando há muito muito tempo eu vejo você conseguindo aí é né ter um relacionamento mais sério casando e não morar junto quem tá namorando ou ficando só namorando então eu vejo aqui relacionamento sério ficando sérios e criando raízes sólidas tá pra questão financeira cuidado tá com uma dificuldade financeira eu vejo um amigo vindo te ajudar em relação a essa dificuldade tá então de repente vai precisar de um dinheiro emprestado alguém aí pra estar te socorrendo mas eu vejo que tem solução emprego eu não vejo tá quem tem o seu continua com o seu mas eu não vejo emprego novo aqui não vamos pra família olha energia energia familiar tá muito boa tá eu vejo energia familiar de muito companheirismo de muita união tá a saúde também do virginiano apesar de altos e baixos não vejo nada assim tão sério tá mas tá muito fogo aqui na família eu vejo a família muito unida de repente algum evento alguma coisa que a família vai estar aqui né comemorando ok virginiano vamos pra libra bora lá meu povo ó três perguntinhas três perguntinhas por dez reais dentro do balãozinho amarelo vamos pra libra capricha cigana vem caprichar librianos librianos capricha capricha cigana pra libra amor saúde amor finanças e saúde Vladimir capricha gratidão 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 amor finanças saúde olha tá falando aqui de colheita você vem aí né mostrando pro seu amor que você o ama demonstrando o amor não tá interessado em alguém vem vem demonstrar isso porque eu vejo aqui ó que tem que demonstrar tá porque aquela pessoa que tá plantando né sentimentos doando sentimentos mostrando o que quer vai tá sendo recompensado tá mostrando aí o que é reconciliação a pessoa vai se reconciliar com você agora se você não tá fazendo nada tá sentado esperando que as coisas se resolvam nem novo amor chega nem solução de alguma briga de casal e nem mesmo reconciliação acontece então tem que plantar pra colher tá bom na saúde no trabalho eu vejo perdas tá cuidado aí você que tem seu trabalho ele pode tá perdendo aí por causa de discussões e brigas e fofocas no trabalho tá não vejo um bom momento aqui pra negócios arriscados pra trabalho pra quem tá desempregado sim pode surgir um emprego pra quem tá desempregado tá então nada de negócios arriscados e nem discussões no trabalho agora pra saúde olha eu vejo aqui a saúde um pouco debilitada tá vai vir aqui alguma doença né alguma coisa algum mal estar eu vejo que só vai durar amanhã mesmo esse mal estar pode ser por causa do eclipse e ele vai passar rapidinho tá também problemas familiares alguma discussão familiar mas eu vejo aqui que no final do dia já vai tá tudo acertado então não se estresse tá com discussões e brigas se tiver algum mal estar né precisar tomar algum medicamento toma mas não vejo nada sério não ok vamos lá pra escorpião vamos lá escorpião capricha cigana capricha pra escorpião salve salve suas forças Vladimir quem foi chegando vai deixando aquele like pra mim por favor salve salve Vladimir Oriopcha salve salve suas forças amor finanças e saúde pra escorpião dia 10 Oriopcha opa isso aqui finanças amor saúde olha amanhã não tá um bom momento pra amores pro escorpião tá amanhã fica um pouco mais recluso escorpião porque não tem amor aí tá eu vejo um momento bem tenso é melhor você ficar na sua não tentar nem conversar com o parceiro nem discutir tá se tiver começando um relacionamento com alguém melhor amanhã nem mandar mensagem ficar mais na sua porque pode ter aí alguma discussão até mesmo a separação tá na relação às finanças eu vejo aqui um bom negócio chegando pra você tá um negócio novo algo novo chegando pra você aí que vai te trazer bastante dinheiro tá que pode ser um novo negócio um novo trabalho tá ou ser um novo carro ser transferido de um lugar pra outro mas isso vai te render bons frutos tá na saúde e na família olha algum probleminha familiar pode surgir aí rapidinho vejo você resolvendo em relação à saúde não vejo problema nenhum só mesmo alguma discussãozinha familiar alguma coisinha tá agora a saúde não tem problema eu vejo aqui é saúde boa então algum malestar familiar mas eu vejo que vai ser resolvido não vai aí ficar aquela bola de neve não tá então pode ficar tranquilo ok bora meu povo chegou deixa o like pra mim chegou vem dessa boa tarde bora perguntar aqui ó três perguntinhas no mesmo balão por dez reais três perguntinhas no mesmo balão por dez reais vem fazer sua perguntinha bora 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 aproveitar são três perguntinhas no mesmo balãozinho vamos pra Sagitário vamos lá Sagitário Capricha Vladimir Oriopchan Capricha Vladimir Salve suas forças Capricha Vladimir Sagitário Amor Finanças e Trabalho Salve Salve suas forças Vladimir vamos pra Sagitário Amor Finanças e Trabalho Amor Finanças Trabalho amanhã quem tem seu relacionamento continua tá não vejo um bom momento pra reconciliação e nem novos amores quem tem seu parceiro continua com esse parceiro não vejo mudanças não mas também não vejo aqui reconciliações tá pra Finanças e Trabalho os homens tem aqui mais possibilidade de um novo emprego tá então os homens aí os santitarianos estarão mais propícios a um novo emprego a um ótimo negócio tá a mudanças aí tá as mulheres podem ocorrer também de estar com um novo emprego mas estar facilitando mais aqui pra vida masculina olha aqui pra família olha pra família aqui eu vejo que tá precisando fazer algumas mudanças na família tá a carta do caixão ela vem pedindo mudanças tem algumas coisa bagunçada aí na família que tá mal resolvida tá então tem que dar uma resolvida aí viu seu estado dar uma melhorada aí ok vejo aqui que você pode ter sim uma crise de ansiedade ou estresse a tarde por causa dessas questões familiares que tem que ser resolvidas então toma aquele chazinho de maracujá compra capricórnio se você não me segue lá no tiktok me siga lá arroba parte da cigana tá também no quai arroba parte da cigana e lá no instagram arroba parte da cigana do baralho tem vídeo todos os dias tá quem quiser perguntinhas ó 10 reais 3 perguntinhas no mesmo balão e temos ritual de amor com santo antônio quem quer aí ó trazer amor de volta quem quer se reconciliar quem quer casar quem tá sozinho tá só 30 reais tá pode me chamar no whatsapp que vai ficar na descrição desse vídeo ou pode fazer através do superchat tá vamos lá pra capricórnio capricórnio vamos lá capricórnio amor saúde finanças amor finanças e saúde capricha Vladimir pra capricórnio dia 10 amor finanças oriô oriapitá amor finanças saúde olha amor tá muito bom tá principalmente pros casais que já existem eu vejo aqui muita harmonia familiar energia muito positiva aí pros casais capricórnio tá novo amor pode mas a pessoa vai querer um relacionamento sério tá não adianta querer sua brincadeira não reconciliações também estão bem favoráveis tá pro trabalho cuidado tá sabe aquele emprego de repente tão aí te oferecendo um emprego parece que é dos sonhos cuidado pode ser um baita de um golpe que você vai trabalhar e de repente nem receber então analisa bem aí as propostas de novo emprego tá e também de novo negócio cuidado também com brigas discussões que você pode tá perdendo amanhã o seu emprego a energia tá bem pesada amanhã e pode ter aí perda de emprego por causa de discussões bestas tá em relação a família tá a família vai ter que passar por uma renovação aí também eu vejo você tendo que dar duro aí pra colocar cada um no seu lugar resolver alguns problemas tem que ter alguma mudança pode ser também um familiar mudando depende né mora junto aí e quer o seu cantinho tá não reage de uma maneira negativa apoia essa pessoa pra que ela também tenha o seu lugar tá na saúde eu vejo aqui estresse ansiedade e até mesmo pressão alta então atenção vamos pra aquário gente quem quiser participar do ritual de santo antônio pro amor só 30 reais só me chamar no whatsapp que vai ficar na descrição desse vídeo vamos lá pra aquário aquário amor finanças e saúde oriopi tchau oriopi tchau amor finanças e saúde salve suas forças cigano Vladimir pra aquário amor finanças e saúde olha muito bom pra amor tá novas paixões eu vejo aqui novas uniões casamento tá reconciliação triângulos amorosos a favor do aquariano então tá positivo pra todos os setores amorosos aqui pro aquariano tá então o aquariano tá bem no amor também tá bem aqui nas questões financeiras tá ótimos negócios que vão te dar bons frutos tá os frutos vão aí aflorir pra você você vem plantando vem levando seus currículos trabalhando com afínco no seu trabalho por conta dando o seu melhor no trabalho fixo você vai estar sendo recompensado de repente um novo cargo né mais dinheiro aí circulando no seu negócio próprio e aquele emprego tão desejado que você tá esperando tá pra saúde também a saúde tá muito boa tá eu vejo a energia da saúde muito boa e a família muito unida muita alegria tá eu vejo muita comemoração então as energias estão bem positivas pra aquário aquário fechando aqui realmente o dia de quinta-feira com energias super positivas agora fechar aqui com textos já sabe me segue lá no tiktok arroba patica cigana no quai arroba patica cigana e lá no instagram arroba patica da cigana do baralho quem quiser ritual de santo antônio pro amor são poucas vagas tá só 30 reais me chama no whatsapp que vai ficar na descrição desse vídeo vamos lá peixes amor finanças e trabalho salve suas forças vladimir orio orio ptchá salve suas forças cigano vladimir orio orio ptchá amor finanças trabalho olha no amor pode ter alguma discussão aí tá os casais podem estar discutindo não veja um bom momento pra reconciliação não se você tá querendo começar um relacionamento novo pensa bem porque de repente isso aí só pode ser fogo de palha tá bom no trabalho eu vejo você conquistando algo aqui mas se você não tomar cuidado você pode perder também então de repente você vai pra uma entrevista e de repente fala com um amigo ah eu tô indo pra uma entrevista de emprego esse amigo já fica com vontade né de ter também né acaba criando uma inveja sem querer e você pode não passar na entrevista tá então boquinha fechada que eu vejo aqui conseguindo emprego tá cuidado você que trabalha tá perdendo aí carteira celular no emprego tá alguém passando a mão muito cuidado que eu vejo perdas aqui você também que tá aí investindo seu dinheiro de repente investe na bolsa ou faz qualquer tipo de investimento cuidado com investimento muito arriscado tá que eu vejo dinheiro sendo perdido aqui na saúde cuidado aqui um pouquinho com depressão tá eu vejo aqui momentos de depressão não vejo uma depressão forte não eu vejo momentos de melancolia de tristeza e isso é trazendo aquele aquela sensação de que perdeu algo né mas nada muito sério veja que a noite já se resolvendo as coisas tá em relação a família vai ter que ter muita criatividade aqui pra dar um jeito aí nas contas familiares tá tem gente aí gastando demais ou de repente com a torneira ligada chuveiro ligado muito tempo tá então tem que dar uma olhadinha nisso aí pra não ter gastos aí familiares demais não estamos em tempo de né de desperdiçar então atenção aí viu peixes então essas foram as previsões pro dia 10 né quinta-feira dia 10 dia de eclipse solar também quem quiser participar do nosso ritual de eclipse entra em contato comigo no whatsapp que vai ficar na descrição desse vídeo tá também gente saiu a previsão pra todos os signos com vídeos curtinhos aqui dá uma olhada depois previsões pra junho tá beijo pra vocês eu volto hoje à noite eu volto tá hoje à noite eu volto com perguntinhas a 2 reais ó perguntinhas hoje a 2 reais aqui no whatsapp às 20h30 beijo pra vocês até mais fui tchau tchau tchau